Opa! Vamos aqui para mais um vídeo da série Suzuki na Prática. Vou te falar mais uma habilidade, mais uma coisa que eu trabalho com os meus alunos. Técnica, habilidade e não ensinar músicas dentro do método Suzuki. Tá bom? Bom, eu vou falar para você da canção de maio. Sabe qual que é a canção de maio? A canção de maio é... Essa é a canção de maio, May Song, que está lá no Suzuki. Uma das habilidades, não tem só uma, mas uma das habilidades que a gente trabalha nessa música é o início de falar sobre dinâmica. A gente não explica a dinâmica, o forte, o piano crescendo, não, não, não. É bem simples. Eu explico e trabalho e desenvolvo com o aluno, cobro dele ali, de ele fazer, e estou sempre lembrando que essa é uma habilidade de fazer a dinâmica, do forte e piano. Como, Ricardo? Aonde? No meio da música ali, quando ele faz... Então, qual que é um problema que a gente enfrenta e que os professores do meu curso comentam comigo? E eu já antecipo para eles na aula do curso Escola de Professores. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o curso Escola de Professores, vai lá o link na minha bio do Instagram, leva para um vídeo que fala sobre o curso, explica mais detalhadamente lá, você pode saber. Não vou ficar aqui te vendendo, mas por R$99, você aprende como trabalhar o método Suzuki, passo a passo, cada uma das músicas, e também como começar uma criança do zero, entre tantas outras 370 aulas que tem lá, tá bom? Vai lá para você saber mais. Bom, o que os professores falam para mim? Ricardo, todos os meus alunos, quando chegam aí nessa parte, e eu explico isso, eles confundem a velocidade. No forte eles fazem... No piano... Isso é normal, tá bom? Então, é normal. Lembrando que, qual que é a dica para o aluno não errar ritmo? Escutar bastante vezes, certo? O que a gente trabalha, então? Dinâmica? Eu falo para o aluno, olha, dinâmica é uma coisa que se chama forte e piano. Agora nós vamos aprender só isso. O forte e o piano. E eu já parto do princípio que eu vou mostrar para ele, ao invés de eu ficar explicando o que é, eu vou mostrar. Eu mostro para ele entender o que é o forte e o piano. Eu falo, olha, é nessa parte. Depois que ele já está tocando, ele já tocou, ele já sabe tocar essa música. Então a gente vai trabalhar a habilidade, ele já decorou. Eu falo, sabe essa parte aqui? O forte... E o piano. Eu falo para ele. E eu falo assim, você entendeu o que é forte? Entendi. Aí ele vai fazer, provavelmente ele faz que nem os professores lá falaram. Diminui a velocidade. Não tem problema. Esquece, tira o foco da velocidade e fala, olha, presta atenção. O que você acha que precisa fazer? É assim que eu ensino essa habilidade. Eu falo, olha, presta atenção. Olha aqui para mim. Para você me dizer o que eu preciso fazer para fazer forte e o que eu preciso fazer de diferente para fazer piano. Presta atenção. E aí eu faço exageradamente a quantidade de arco. É isso que a gente precisa. Forte. E aí eles logo percebem, né? Eles pensam que é apertar. Eu falo, não, você vai utilizar mais arco, usa mais arco para fazer forte. E usa menos arco para fazer piano. Automaticamente, para fazer o forte e usar mais arco, você vai precisar de mais peso. E para você fazer piano, você vai precisar de menos peso e menos quantidade de arco. E aí pronto. A gente vai estar sempre trabalhando e reforçando essa habilidade. Quando chegar lá na frente, numa música, num concerto, ele já tem toda essa ideia. No volume 2 do Método Suzuki, é onde a gente vai trabalhar bem, dinâmica, crescendo, decrescendo, frases. Então ali ele já tem uma noção de como que se faz o forte e o piano. Ele já trabalhou desde lá da Canção de Maio do livro 1. Tá bom? Se você está gostando, não se esqueça. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda mensagem, compartilha com seus amigos. Tá bom? Leva para frente o que você achar que faz sentido, que é bom, que vai dar conhecimento. Eu faço isso daqui gratuitamente para vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês caprichem daí nos comentários. Não é para elogiar, fala o que você está achando. Tá bom? Comenta aqui. Comenta aqui embaixo. Eu gosto de ler os comentários e conversar com vocês sobre isso aqui. Vocês capricham daí e eu capricho daqui no conteúdo. Tá bom? Obrigado e até mais. Tchau.